Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês algumas comprinhas feitas do dólar e feitas em um thrift, ok? Então não sai daí, vem ver comigo! Vou começar mostrando comprinhas do dólar, ok? Comprei, ó, esses ovinhos de Páscoa para fazer trabalhos, ok? Muito bonitinhos, com articulantes joulas por dois dólares cada. Comprei, balas, são recheadas, uma delícia, adoro, vez por outra eu coloco uma na boca, ok? Comprei, comprei este, ui, este esmalte, que achei uma cor linda, muito bonitinha. Comprei esta cestinha, ok? É assim, eu vou pegando coisas do dólar e para não ficar com o carrinho, eu pego uma cestinha assim, vou colocando dentro e termino trazendo. E é um organizador, ok? Comprei, foi, comprei as feitas em dois dias, não foi em um dia só. Comprei, pessoal, toalhinhas de prato, que eu adoro este tecido, absorve muito bem. Comprei três, achei linda de morrer. Comprei, muito bonitinha, dois dólares cada, ok? Comprei, olha, mais dois chocolates para conhecer, ver que este eu nunca comi. Comprei uma camisetinha que eu uso por baixo das blusas, ok? Foi quatro dólares. Comprei duas cartelinhas com unhas postiças, 1,25 cada, já vem a cola. Um pacotinho eu abri e já usei aqui, aqui, ó, das unhas, 1,25. Comprei essas três fitas de juta para trabalhos, ok? Muito bonitinha. 1,25 cada. Comprei dois pacotinhos desta conta pretinha. Um eu já usei no vestido, ok? Que eu fiz. Comprei logo dois, porque eu não sabia o que era que eu ia fazer, mas sobrou uma maravilha. Agora vou mostrar uma comprinha feita no thrift. É perto de uma, de uma, de um mercado que nós vamos fazer compras, ok? Fui lá conhecer e comprei dois E-Sharps, pessoal. Este, com esta cor maravilhosa, olha isso, que cor linda e um tamanho enorme, olha só, pessoal. Incrível. E olha o preço 2,99. E comprei este outro, que achei também belíssimo. Olha isto, olha o desenho bordado nas duas pontas, olha. Belíssimo, belíssimo, pessoal. 2,99. Pronto, pessoal. Estas foram as comprinhas do dólar que estavam aguardando Maria Cristina para se preparar, fazer uma maquiagem, quando fosse fazer algum vídeo. E chegou a hora, ok? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye. Não esquece do joinha de Maria Cristina, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye.